Fala galera, pra quem é novo aí no canal, prazer, meu nome é Rivaldo E essa parte do canal em si traz tudo sobre lugares abandonados Ou lugares que já ouvem relatos de terem alguma assombração Ou que pessoas já presenciaram alguma coisa paranormal E não se esquece de se inscrever, deixar o like, compartilhar o máximo possível Que vai estar fortalecendo bastante o canal Que vai continuar trazendo esses vídeos E hoje eu trouxe... Então, não posso estar falando meu nome E eu sou médium, médium de transporte, de incorporação Eu sou, como posso te dizer Eu sou graduado no centro Eu sou coroado Aí, hoje, eu vou estar reagindo Num vídeo anterior Que o Rivaldo posta no canal E é isso Então galera, nós vamos estar olhando aqui pra baixo Que vai rolar a tagzinha do vídeo Do último vídeo em si que fomos E ele em si vai se identificar Não tudo, mas o que ele poder identificar O que ele vê no vídeo Ele vai poder... Sim, eu vou estar reagindo Eu posso estar falando algo espiritual O que eu vi na casa Mas não os segredos espirituais Então, bora pra mais um vídeo Então Vou começar no início aí, galera O vídeo vai rolar embaixo, hein Lembrando Eu vou começar a dou um minuto aqui Que é melhor pra mim O que eu vi no início depois Então galera, bora pra mais um vídeo Então Vocês estão vendo aí Que a casa é meio Meio macabra Não fechar a mochila aqui Pra não perder nada Olha, se tá tudo no bolso aí Dá uma verificada E quando você pedir pra me dar a pausa aqui Pra poder explicar alguma coisa Calma Então Nesse momento Eu consigo sentir uma energia Muito forte nesse local Eu consigo ver de longe Dois Dois espíritos Intercessores Pode prosseguir? Pode Ó Estamos entrando no local Só pra conhecer a história do local Não queremos que nada nos siga Que nada nos atormenta Só queremos saber a história do local Parece que na hora que eu tava gravando a abertura Já tentou entrar em contato conosco De alguma forma E sobre isso Você tem alguma Referente A nós estar entrando na casa De forma justa De forma errada Tem algum jeito De entrar na casa Sem se manifestar Sem se coisar com o espírito Claro Aí no caso É a permissão certa Isso Você tem que estar pedindo permissão Porque você tá indo num local Que não é só morada E sim Dos que habitam na casa Porque não é um Não é dois E não três São muitos Um Nós só estamos querendo conhecer a história do local Ó Eu tô rupiando Não sei o que acontece aqui Nesse momento Nesse momento Eu consigo ver Do lado esquerdo da tela Uma entidade Que rasteja Tipo cobra Olhando Para a pessoa De trás A pessoa de trás Seria Seria a Fabiana Nossa Boa Tá pesado Mas como é que nós vamos entrar Cuidado com cobra hein gente Lembra Eu sou muito sensível Sou muito sensitivo Eu vejo Eu tenho dom de visão Eu tenho dom de incorporação Eu tenho Como que eu posso te dizer Eu tenho um dom muito espiritual Muito elevado Pode se perseguir Espero que o que esteja na casa O que esteja na casa Fique na casa Tem que quebrar isso aí pai Para depois caso aconteça alguma coisa Acabou de passar Uma entidade Não muito boa Atrás do seu pai O que que acontece O seu pai Se ele não tivesse Protegido nesse momento Ele ia ser empurrado Para a frente da casa Ia ser incorporado Então muito cuidado Quando você for entrar Dentro da casa Antes de você mexer no mato Antes de você tocar Numa só Folha Da casa Primeiramente Peça permissão Isso é um erro muito grave Que pode causar consequência Cuidado Tem gente na mata Tem gente na mata Se esteja no local Fique no local Não nos siga Tem gente na mata Gente que eu falo É espírito E pede licença Por isso que é bom Por isso que é bom Você levar Alguma pessoa Que te entende Que entende do assunto Para estar pedindo A permissão correta Para estar entrando Dentro da casa Não E 7 Não Essas aqui Para alguma coisa Sentiu a energia Muito forte Na cozinha O relato Dessa casa Eu não sei Só que eu posso Falar que É uma mulher Que morreu Da cozinha Saindo pela porta Do meu lado Esquerdo Pode prosseguir Como vocês podem ver Isso aí Bosta de que? Morcego? Porco? Porco? Casa da bem antiguinha Não sabemos Nenhuma história Estou loucão Hoje em dia Das bem antiguão Cuidado Marimbão Ó Morcego Nossa senhora Estava Marimbão É louco Tem uma entidade Rudeando vocês Mas Encontra-se Encontra-se Atrás da casa Quando vocês Entraram Ele estava Apenas observando O telhado Depois eu senti Uma energia Muito forte Negativa Na cozinha Porque o ato Aconteceu ali Então Muito cuidado Quando for Entrar na casa Mais uma vez Eu falo Muito cuidado Tem que ter a permissão Saber Isso Saber Pedir licença ao espírito Para entrar Espírito Ou o que Atormenta no balão Porque As pessoas não sabem Igual vocês Vocês não sabem O que tem na casa Entendeu? Pode ser Espírito perdido Que não tem luz Ou das trevas Se fosse das trevas Acabava com vocês Existe algum espírito Alguma entidade Que queira entrar em contato Com nós Aqui nesse local? Nesse momento Que eu fiz essa pergunta Alguma coisa Entrou Entrando em contato? Então Esse tipo de pergunta Esse tipo de pergunta Não se faz a um espírito Porque É que nem Eu te falo Sem o Splitbox Você não Não tem como Entrar em contato Não tem como Entrar em contato Não tem como Entrar em contato Ao não ser que Te dá algum sinal Batendo em alguma coisa Ou mexendo em alguma mata Ou fazendo alguma coisa Entendeu? Então A coisa Não estava querendo contato Estava querendo Simplesmente Que vocês saíssem Desse local Quero entrar em contato De alguma forma Qualquer jeito Nossa Aqui está ali Marimbondo 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 Eu sinto Muita energia negativa Nessa casa Vocês podem ver Muita energia negativa Não tem nada de bom Aí Muita energia negativa Muita Como que eu posso te dizer Muita coisa Maligna Muita coisa ruim Boa A cozinha em si Foi essa parte Que Você se identificou Com onde a mulher Foi morta ali Saindo pra fora Não 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 Vai chegar na parte Eu vou falar Não Beleza Tem medo Tem alguma coisa Aqui atrás O que é isso Onde é que estavam Aqui os morcegos Você é morcego Não Então galera O K2 está aí Para vocês Sentirem Parece que tem alguma coisa Aqui Tentando entrar em contato Na porta Não sei se vai dar Para vocês assistirem Está na porta Mas observe Está na porta Olhando para vocês Boa Mas observe Toda hora Gente Vocês estão caindo Aqui Toda hora Tem que entrar em contato Com o K2 O Elo O que Se tiver alguma coisa No local Queira entrar em contato Com a gente Nunca faço Essa pergunta Mais três vezes Nunca Então é um erro É sempre bom Que é uma pessoa Um médium Um médium Para poder te explicar As perguntas Certas Para fazer Ao entrar a casa Ao se Ao entrar em contato Não Pelo fato Não tem o Spirit Box Tem que ser com o Spirit Box Então eu já fiz Já aconteceu Já fiz Muitas coisas Já fizemos Muitas coisas De errado Eu perguntei Três vezes Nós entramos Na casa De forma errada Errada Sim Verdade Muito errada Podia causar consequências Aliás Desenho Figura Um coração Dois quadradinhos E muito marimbondo Pode também Vou explicar Pode também Nessa hora Marimbondo O que significa Marimbondo Marimbondo Exemplo É Quando a entidade É muito forte Ou algo do tipo Se ela não aparecer Aquilo é uma proteção Da casa Que ela pôs Entendeu Os marimbondo Não tá ali A toa Entendeu Então aquilo é uma proteção Da casa Que a entidade Que mora na casa Pôs Pode prosseguir? Pode Você escutei? Escutei Lá de fora Na mata Fica mexendo mesmo Foi o que ele falou No início Que tinha algum Entidade Ou espírito Na mata Sempre tenta Por exemplo Vocês estão de três Sempre tenta Tá perguntando algo Tipo Tá tudo bem Ou Alguma informação Relatada Tipo O caso Ou o ato Você tá vendo Alguma coisa Ou ouvindo Porque É sempre bom Você tá entrando em contato Com a pessoa Que tá do seu lado Porque Se você não fizer isso Talvez Você possa Tá dando brecha Para a entidade Porque isso não é Entidade boa Isso é Entidade Diabólica Nessa casa Eu acabei de sentir Nessa casa O pessoal Anda levando Muita oferenda Queimando Muita vela Fazendo muitos Trabalhos Nessa casa Então Essa casa Mora algo Maligno E tenebroso Então Nessa casa Não há luz Só trevas Mato Enchiu? Que mato Acabou de passar Algo Na janela Eu vi Foi Nesse momento Foi a hora Que a Fabiana E meu pai Viu o mato Em si Mexer Mas mexeu Galera Parece que o que Tá aqui Ó Mexeu Eu senti Nossa senhora Olha aí Gente Ele tá aproximando De vocês Tá dando pra vocês Vê? Tá se aproximando Nessa hora Sim Realmente Não pode ficar com medo Mas nessa hora Teme um pouco E nesse momento Vocês vão poder ver Que a Fabiana Ficou mais com medo ainda Ou ela conseguiu Ver alguma coisa Ou sentiu ainda mais A presença Do que estava ali Olha Isso é um erro Muito grande Ele tava Se aproximando De vocês No início Você fez a pergunta Algo Quer entrar em contato Com a gente Algo Quer entrar em contato Com a gente Algo Quer encontrar Em contato Com a gente Ele tava Reaproximando Reaproximando O que eu falo É Aproximando Porque ele tava Com medo Pode tá Com medo Só que ele tava Com receio De algo Que vocês iam fazer E agora sim Eu tenho certeza Então agora Vai ser o tormento Maior Na casa Vocês vão ficar Com mais Arrepios E cuidado Nunca atire Sem Nada Tá mexendo Com vocês Porque ele tava Vocês pediu Pra entrar em contato Quando ele começou A se aproximar Vocês Deu esse Esse erro Muito grande Isso é muito sério Se for uma coisa Igual eu falei Diabólica É diabólica Entendeu Se algum De vocês Não tava Com proteção Na hora É igual Eu tinha falado No começo Do vídeo O pai De vocês O pai De vocês Tem um Um dom Muito forte Então Nada Irá aproximar De vocês Nesse momento Se vocês Não tivessem Com o pai De vocês Lá nesse momento Um de vocês Ia cair Incorporado Ou Ia machucar Um de vocês Ia jogar pedra Algo do tipo Tem alguma coisa mesmo Sem calma Não atira Senão Então galera Não se esquece Vai dar na metade Do vídeo Não se esquece De deixar o like Se inscrever no canal Que vai estar fortalecendo Bastante 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 mesmo E vamos continuar O vídeo agora Então só não se esquece De se inscrever E deixar aquele like Vai estar fortalecendo demais Você nem Esperou o que Precisa Talvez A tia Coisa Que nem Que é nosso mal Quando você for atirar Nem que seja Airsoft Uma arma de brinquedo Quando só se alguma coisa Te ameaçar Foi isso que eu disse Que você relatou Para nós agora Em si Eu falei tanto Se alguma coisa Queria entrar em contato Conosco Igual o que ele falou Que queria Estava se aproximando Estava tendo Um mais Não é Supor um conforto De se aproximar Já que viu Que nós não tinha feito Nada De mal Ou coisa Até a Fabiana Ter dado Um tiro De assustada Assustada Com o que estava próximo Ó Então O que esteja aqui Peço que Não nos siga Pois não Queríamos o mal De ninguém Só viemos conhecer A história do local Estamos indo embora Outro dia Iremos voltar Com mais pressa Mas parece que Você Tipo Em si Esse foi uma boa coisa Que você Decidiu Estamos aqui Mas estamos indo embora A gente não quer ser perseguido Igual você falou Você fez certo Se você não falasse Se isso embora Vocês iriam ter tormento Ou dor de cabeça Ou perseguições Entendeu? É sempre bom Quando sair Da casa Falar que Estou indo embora Entendeu? Estou indo embora Não quero que me acompanhe Eu só vim gravar E já estou indo embora Não vou voltar mais Nesse local Você errou também Falou que Talvez Depois irá voltar Nesse local Então a coisa Já está esperando vocês E pode ser pior Da próxima vez Sendo tipo Em si Você já está vendo Ao lado de fora da casa Não é nem dentro da casa Não sei o porquê Porque eu vi alguma coisa Passando aqui Não sei se vocês puderam ver Na gravação Alguma coisa passou correndo Que mexeu o mato Não sei se foi Pode ser algum bicho do mato Alguma ilusão Algum espírito Alguma entidade Então Tem algo lá Atrás Lá atrás No momento em si Que você vê na gravação Tem uma plantinha Que parece ter um homem Olhando para nós É Eu vou Vou tentar voltar aqui Só para você ver Na hora que eu filmo Olha lá atrás Uma coisa branca Sim Olha lá Sim Então No em cima Parece ter alguém Olhando para nós Não É apenas uma planta Só que Ali tem uma entidade Muito forte Que Só quer distância E não quer que vocês Entram na casa Quer que vocês Saia da casa E não quer vocês lá Porque lá não é o lugar de vocês Lá é a morada dele E outra Você falou Que Eles não assombram Dentro da casa Eles estão do lado de fora Realmente Só que eles não estão lá dentro Porque eles estavam com receio Então quando ele começou Aproximar da casa Começou Aí A Fabiana Deu o disparo É Até a próxima Galera Agora Tem que ter uma Cuidado para nos barrar Então É Até a próxima Galera Agora Tem que ter uma Cuidado para nos barrar Nos marimbus Tomar pregado Nos marimbus Muito trabalho O que andam Fazendo nessa casa É Metendo na cara Aqui Parece que não tem aqui De uma vez Olha o mata Amassado Quer concluir mesmo Vem cá Nunca zombem Não sei se o maçom foi Nunca zombem Do mundo espiritual Isso é uma coisa Muito séria E tem que levar A sério isso Igual o pessoal Não acredita Em magia negra Feitiçaria Algo do tipo Isso é mundo espiritual Aos olhos Dos vivos Nada a ver isso E sim Quando se ativa Seu espiritual Aí sim Que você vai enxergar O mundo espiritual Foi Agora Olha essa parte amassada Olha essa parte amassada Eu vi Então galera Já vamos encerrar o vídeo Por aqui Espero que vocês tenham gostado Cuidado Para a gente parar Raimando em bota Espero que vocês tenham gostado Mais uma casa aí Abandonada Para o canal Para o canal Uma casa Não entendi Bem nesse local Que foi Uma mulher Nesse local Olha essa parede A pessoa começou Eu posso te falar Que foi um assassinato Essa pessoa Não suicidou Foi um assassinato E essa pessoa Estava rastejando Morreu Entre As duas travessas Da porta E eu consigo ver Uma entidade Dessa pessoa E uma mulher Na porta Olhando Para vocês Olha Não entendi Não Então é uma casa Abandonada Abandonada Que eles usam Para a coisa E galera Em si Chulava o morcego Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Não se esqueça De deixar o like Compartilhar o máximo Possível E Tamo junto E até a próxima E lembrando Peço que o que esteja aqui Não nos siga Pois não tocamos em nada Não mexemos em nada Fique no local Se alguma coisa estiver aqui Fique no local Que iremos voltar Tem alguma coisa para falar? Então O que eu posso falar É que Vocês têm muitos erros Sim É Eu Eu estou disposto a Estar ajudando Vocês em Em questão disso É Vou estar passando Umas orientações Para vocês depois Até vocês Que é inscrito É Quando vocês forem Numa casa Ou algo do tipo Sempre Sempre conversa Com alguma pessoa Mais experiente Ou entende do caso Porque O mundo espiritual Hoje em dia Está muito evoluído Então É muito perigoso Entendeu? Não é qualquer pessoa Que você pode confiar Não é qualquer pessoa Não é qualquer casa Que você sai entrando E é isso mesmo Entendeu? Então hoje No mundo espiritual Você tem que ter Uma permissão correta Você tem que ter Uma postura Dentro da casa Você tem que ter Uma visão diferente Você não pode ter Medo E sim o respeito Por aquilo Que habita na casa Entendeu? Só assim Que a entidade Vai perceber Que você não quer o mal Que você está lá Só para olhar Ou algo do tipo Gravar Entende? Então é isso O que eu tenho De falar é isso Então tomem Muito cuidado E Eu garanto Para vocês Que A partir de Hoje Agora Nada mais Vai Vai Sair de errado Ou algo do tipo E sim A gente procura Sempre melhorar Igual agora Eu te falo A gente procura Sempre melhorar Sempre Igual Passar um produto Bom para vocês Entendeu? E eu Como médium Como médium Evoluído Eu falo para vocês Tomem muito cuidado E não brinquem com isso Que isso é coisa séria Isso é assunto sério E não é de brincar Então É isso hein galera Agradeço bastante Sua participação Ter colaborado Com nós E Ajuda né Em si Fizemos muitas coisas erradas Nos vídeos Até agora Fizemos O jeito de entrar na casa Em si Estava errado O jeito de Tentar se aproximar Do que está na casa Está errado E Várias coisas Que Você viu somente O último vídeo Imagina o começo Então O último vídeo Já estava com mais Pegada Já estava ficando Com menos medo Imagina os começos Então o que estávamos fazendo De errado Então É isso galera Muito obrigado Eu te agradeço muito Por ter me convidado Entendeu Espero Ter ajudado vocês A abrir a mente Ou algo do tipo A abrir a mente De vocês Entendeu A abrir a mente De vocês também Entendeu Muito cuidado Eu só agradeço Por ter participado Muito obrigado De verdade Então Tamo junto Não se esquece De se inscrever Deixar aquele like Vai estar fortalecendo Bastante o canal E até o próximo vídeo Vai dar tudo certo E não vamos fazer Nada de errado agora Obrigado E até a próxima Obrigado Obrigado